Fala meu povo, hoje segunda-feira mais um vídeo aqui no canal para vocês ainda repercutindo o clássico Bavi de ontem que terminou empatado em 2x2, no vídeo de hoje vamos falar mais sobre a coletiva do Rogério Senne ele trouxe pontos bastante importantes para se analisar e para se discutir também além claro do mercado de transferências, vamos falar também sobre os erros defensivos do Bahia até aqui na temporada que estão sendo bastante, assim, ao meu ver excessivos, tanto na bola aérea, um setor que o Bahia não contratou e eu vou falar mais com vocês sobre isso também, além do lateral direito Zeca que resolveu hoje criticar o Carli em rede social de maneira muito feia, antiprofissional eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes já conto muito com o teu like aqui é muito importante para o canal e consequentemente para o nome do Esporte Clube Bahia peço também que você se inscreva aqui no nosso canal, estamos tentando chegar a 4 mil inscritos e faltam menos de 900 pessoas para isso, então cada inscrição faz muita diferença se você puder clicar no botão de se inscrever e no de gostei, vou ficar bastante feliz meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do meu Bahia e já vamos começar esse vídeo, meu povo, para a gente não perder tempo como eu falei para vocês, por último, o lateral direito Zeca hoje resolveu fazer um comentário em uma postagem do Globo Esporte criticando o Carli um vídeo do próprio Carli driblando o lateral direito Zeca, enaltecendo o Carli, falando bem do Carli e o Zeca comentou, eu vou colocar a foto para vocês aqui, mas abre aspas baba ovo dos sardinhas quando eu vi esse comentário, primeiro eu pensei que era falso pensei que era de algum torcedor que brincou, fez uma montagem mas não, era o próprio Zeca comentando, logo depois ele apagou esse comentário mas enfim, um print é eterno, tem muitas curtidas deu para ver, deu para quase todo mundo printar também depois que eu soube que era realmente o Zeca, eu pensei que era um torcedor comentando achei que ele era um torcedor e não um jogador profissional e é inacreditável que um jogador profissional com peso, com toda a responsabilidade que se tem tanto de imagem fora dos campos, se preste a esse serviço, se preste a fazer isso não é questão de choro ou coisa do tipo, se fosse um jogador do Bahia também acharia ridículo, porque primeiro, é um colega de profissão por mais que ele estivesse enaltecendo também o Mateuzinho que merece também suas qualidades, o Mateuzinho vem jogando bem vem se destacando no time da Vitória primeiro que não se compara Mateuzinho e Carli o Carli tem muito mais recursos, é infinitamente melhor tecnicamente apesar do Mateuzinho também estar vivendo um bom momento mas o Zeca como jogador profissional, como capitão de uma equipe da Série A não pode se prestar a isso é lamentável ver o nível que o Zeca chegou sincero e honestamente, eu me recordo que na época quando ele passou aqui no Bahia e teve aquele momento difícil, perdendo a mãe dele eu me sensibilizei bastante tanto que ele faz um gol contra o Coritiba e eu fico bastante emocionado porque cara, eu me coloquei no lugar dele a dor que ele devia estar sentindo de ter perdido a mãe, de estar jogando e ter conseguido fazer um gol, o Zeca é lateral direito ele não faz gol frequentemente, fez naquela partida e é lamentável o nível que ele chegou hoje, esse ódio que ele tem contra o Bahia que é inexplicável, eu não sei o que aconteceu nos bastidores, para ele ter tanta raiva assim do clube, da instituição, da torcida é inacreditável, é inacreditável mesmo alguns torcedores também falaram no perfil dele e ele respondeu com foto do título e tal e coisa do tipo, é realmente lamentável o nível que o Zeca tenha chegado um jogador campeão olímpico com a seleção brasileira se prestando a isso, né respondendo o torcedor em rede social e fazendo esse tipo de comentário coisa que é para a gente, torcedor enfim, para os torcedores brincarem qualquer coisa do tipo, mas um jogador profissional primeiro, faltou com respeito aos colegas de profissão é colega de profissão, não tem jeito vai sair do Bahia, vai sair do Vitória pode até se reencontrar em outra equipe não tem como saber é um colega de profissão ele tem que respeitar acima de tudo e acho que esse tipo de brincadeira esse tipo de provocação fica para a gente torcedor e não profissional mas enfim, lamentável vamos falar sobre o Bahia agora vamos falar sobre o técnico Rogério Senne que falou na coletiva depois do clássico gostei da coletiva do Rogério acho que foi bastante lustro depois de ter uns puxões de orelha do próprio Cadu, da própria direção do clube ele foi perguntado sobre o mercado de transferências e dessa vez o Rogério evitou falar ele disse que isso era assunto para o Cadu e não para ele falar claro, o Bahia só contratou um jogador nessa janela de transferências uma janela que para mim foi bastante fraca ou enfim, pelos motivos financeiros e coisas do tipo a gente poderia ter feito mais contratações mas não fizemos foi uma escolha do grupo foi uma escolha do próprio Grupo City em termos de financeiro para não investir pesado novamente nessa janela acho que estão aguardando a próxima em julho para aí sim com mais opções como eu expliquei para vocês jogadores europeus jogadores de fora poder se fazer ofertas melhores sair um pouco desse mercado inflacionado brasileiro e não trazer tantos jogadores o Carlos de Penha veio livre no mercado veio sem custos então tecnicamente não custou nada para se comprar apenas salário luva e coisas do tipo nem se compara ao peso de uma contratação quando você também tem que dar um dinheiro para o clube ele comentou sobre o Depenha e ficou muito claro em satisfação dele não ter chegado mais reforços por mais que ele não tenha dito isso diretamente eu acho que até o próprio Cadu também possa ter se frustrado um pouco o Cadu falou sobre a expectativa de chegar em reforços de chegar em jogadores diversos jornalistas outros colegas também falaram sobre isso porque tinham jogadores em que o Bahia realmente tinha interesse como era o caso do Joaquim como era o caso do Emmanuel Martínez outros jogadores também que podiam dar para esse time ainda mais competitividade qualidade mas é como eu falei com vocês a questão financeira do Bahia não é o que é um problema mas é tudo centralizado e muitas vezes as pessoas não entendem não é uma coisa única o Bahia não decide o quanto que ele quer investir o quanto que ele vai gastar não é o Cadu o responsável apenas por isso o Bahia obviamente a questão financeira de liberação de verbo e tudo passa por todo um processo desde Manchester ao Bahia eu sei que a decisão final ela é do Bahia o próprio Cadu Santoro já disse isso diversas vezes mas toda a questão financeira tudo isso é analisado por diversos departamentos que vem de Manchester até o Bahia para poder chegar a uma decisão um consenso sobre aquele jogador sobre determinado preço sobre quantidade de verbo ou dinheiro liberado para aquela janela de transferências tudo isso é um processo muito grande que ocorre por trás e que muitas das vezes a gente torcedor não tem acesso e acaba se frustrando bom, vamos falar agora sobre os erros defensivos do Bahia que vem sendo bastante recorrentes o Bahia é uma das equipes que mais leva gol em bolas paradas em bolas aéreas e ontem voltou a falhar mais uma vez o Bahia acabou sofrendo dois gols muito bestas eu vi muita gente culpando diversas pessoas responsabilizando diversos jogadores pelos erros de ontem eu acho que o problema do Bahia é muito mais coletivo do que individual é muito mais fácil eu sei a gente individualizar os erros o Canu o Santiago Arias no jogo contra o Fluminense que foi o maior responsável sim por a perca da bola e depois o time ter tomado o gol mas os problemas ao longo de toda a temporada são muito mais recorrentes por falhas defensivas coletivas e não individuais a gente tem diversos casos no jogo de ontem por exemplo o Gianluca está jogando errado no primeiro gol e aí depois o Santiago Arias e o Gabriel Xavier deixam um jogador de quase enfim um metro e sessenta acho que não tem nenhum metro e setenta cabecear e depois pegar no rebote e fazer o gol no segundo o Gianluca não pula e também o Marcos Felipe não sai da forma correta deixa o Wagner Leonardo cabecear para o fundo do gol e abrir os dois a zero o Bahia teve poder de reação conseguiu reagir conseguiu empatar a partida salvou aquele jogo que era já praticamente três pontos perdidos e o Bahia conseguiu somar um ponto ainda não é todos os jogos que isso vai acontecer e isso sim é um problema o Bahia até aqui no Campeonato Brasileiro sofreu gols em todos os seis jogos sofreu contra o Inter Fluminense e agora vitória todos os times da Série A que o Bahia enfrentou em 2024 o Bahia também sofreu gols são equipes mais qualificadas são equipes que também jogam que não tem medo de atacar seu time como era no Campeonato Baiano ou em alguns jogos da Copa do Nordeste as equipes saiam para jogar e não tinham medo do Bahia porque já perceberam que consegue ferir essa equipe facilmente o Bahia é uma equipe que é ferida muito fácil o Bahia cede finalizações muito fácil o Bahia cede gols também muito fácil de erros bobos infantis na sua maioria das vezes e que isso pode custar ao decorrer do campeonato lá na frente a gente viu como foi o Campeonato Brasileiro em 2023 o Bahia teve muitos problemas defensivos teve muitos problemas para conter danos era uma equipe total sem confiança que sofria gols muito fácil e o filme não se repete em 2024 da mesma forma mas se encaminha para ter novamente um campeonato inconstante que é aquilo que a gente não quer que é aquilo que o time precisa ter para essa temporada foi montado para isso para ser uma equipe equilibrada e consistente para a gente chegar nos nossos objetivos o Fortaleza que é o nosso espelho mais próximo só chegou aonde chegou porque teve consistência ao longo de todas essas temporadas na primeira divisão eu sei que teve momentos difíceis momentos na zona do rebaixamento mas numa soma geral foi uma equipe consistente talvez não teve a consistência para ser campeão brasileiro isso é difícil o elenco não cabia isso não era o objetivo também não era isso que o time queria mas teve consistência o suficiente por exemplo para em dois anos conseguir uma vaga na Libertadores coisa que o Bahia ainda não conseguiu na história em pontos corridos do campeonato brasileiro a gente precisa ter mais qualidade defensiva tanto na transição tanto na hora de se defender o Bahia ontem optou por se defender em um bloco médio baixo poderia se defender bem poderia ceder mais espaços mas mesmo assim cedeu dois gols bestas ao time do Vitória um em escanteio e o outro depois de uma bola perdida uma construção que sai errada do Gabriel Xavier o Jean Lucas comete mais um erro perdendo a bola depois vem a bola na área e todo gol acontece todo lance vocês já estão cansados de saber então é por isso que eu acho que os erros são muito mais coletivos a gente culpar os zagueiros culpar um, dois, três não vai resolver o problema esse time do Bahia tem problemas e o Rogério precisa encontrar uma solução o mais rápido possível o meio de campo do Bahia é muito permissivo e isso também é um problema esse time com a bola sabe jogar e aí está o maior problema na minha opinião o Bahia consegue manter pouco a posse da bola no campo de ataque do adversário quando você consegue empurrar o adversário para trás você consegue ter maior domínio e controle do jogo isso acontece diversas vezes no jogo com o Bahia mas pouquíssimo tempo por pouquíssimo tempo por pouquíssimas vezes perdão como foi no jogo contra o Internacional a única vez que isso funcionou até aqui dos três jogos foi contra o Fluminense quando o Bahia conseguiu marcar sob pressão conseguiu recuperar essa bola mais à frente no campo de ataque e aí sim conseguia ter um maior controle do jogo quando estava perdendo empatando quando estava buscando a virada e conseguia ter um maior volume consequentemente sofria menos também naquele jogo o Bahia cedeu apenas nove finalizações ao Fluminense é muito pouco para uma equipe tão qualificada como é a equipe do Rio de Janeiro mas por exemplo no clássico de ontem no jogo contra o Internacional faltou isso o Bahia contra o Vitória marcou muito baixo pressionou pouquíssimas vezes uma equipe com tanta qualidade assim com jogadores individuais mais à frente você recuperar essa bola lá poderia gerar muito mais perigo e o time do Vitória também não é nenhum especialista em sair saindo curto saindo jogando construindo você poderia apertar você rapidamente poderia recuperar essa bola tanto ali no campo de ataque ou com um chutão aí na segunda bola e você estava mais próximo além claro de você tentar ter o maior controle do jogo era um time que quando tinha a bola conseguia empurrar o Vitória para trás por característica porque o Vitória faz isso mesmo ficou muito claro nos cinco jogos até aqui mas o time perdia facilmente a bola não conseguia romper linhas não conseguia passes para frente justamente rasgando a linha adversária e às vezes voltava ou tentava uma jogada individual ou forçava um passe e aí não conseguia outra coisa os clássicos até aqui terminou os cinco jogos dos Bavis até agora do ano a gente só vai ter outro em agosto foram jogos bastante movimentados que mostra eu sei que isso pode ser muito bom para quem está assistindo e às vezes não é torcedor porque é muita emoção virada o tempo todo gol e tal mas para quem é torcedor para quem acompanha o clube diariamente que está se preocupando justamente com esses problemas defensivos isso pode ser um problema isso pode indicar um problema porque cara isso não é normal clássicos e clássicos e mais clássicos a gente vê tantos gols assim mostra o quanto essas duas equipes são frágeis defendendo muita gente assistiu depois Palmeiras e Flamengo era um clássico também duas grandes equipes tecnicamente falando e o jogo terminou 0 a 0 porque pouco espaço foi cedido por ambas as equipes ele se preocupava e se defendeu o Palmeiras se defendia bem o Flamengo também se defendia muito bem cedia poucos espaços pelo meio obrigava o Palmeiras jogou muito pelos ardos do campo porque não encontrou espaço pelo meio o Flamengo também tentando ali com o corredor do meio que é a grande qualidade do time com a rascaeta dela cruz e não conseguia um caso do Bahia vitória é diferente você vê dois times que se lançam bastante ao ataque buscando os gols por estar perdendo enfim por necessidade e você vê muita dificuldade dessas equipes em se defender tanto na transição ou cedendo muitos espaços o Bahia ontem quando o Matheus Gonçalves entra e logo quando começa o segundo tempo vitória tem uma crescente porque o Bahia se lança mais à frente busca ocupar mais o campo de ataque você deixava muitos espaços um contra um e essa equipe conseguia atacar com muita facilidade então esse para mim é o maior problema do Bahia até aqui coletivo que precisa ser recuperado que precisa ser melhorado para o jogo contra o Grêmio por exemplo que a gente vai ter muito mais difícil em termos de qualidade do adversário do que o Vitória e a gente vai precisar de ter mais consistência não só jogando dentro da Fonte Nova mas também fora coisa que não aconteceu contra o Fluminense e também não aconteceu contra o Vitória apesar de ter buscado empate o Bahia jogou 70 minutos daquele jogo muito ruins 70, 65 minutos muito ruins contra um adversário mais qualificado provavelmente a gente não vai ter a mesma sorte não vai encontrar a mesma defesa frágil que é a do Vitória para conseguir os gols e para conseguir os pontos que a gente vai precisar ao longo desse campeonato tá bom meu povo é isso comenta aqui embaixo que é aquilo que você acha também se você acha que são que as falhas do Bahia defensivamente também são coletivas são individuais enfim comenta aqui embaixo está livre obviamente desde que tenha respeito muito obrigado por assistir o vídeo até aqui se você assistiu não se esquece de deixar seu gostei não se esquece de se inscrever também até amanhã muito obrigado valeu tchau tchau